Oi gente, estou aqui nesse canteiro para atravessar a rua, né? Porque o carro está para lá, né? Vim de lá, primeiro fui para lá, agora voltei, né? Estou aqui na Avenida do Antônio, olha que movimento! Que é muito movimento! Vamos ver para o meu lado aqui agora? Olha eu aqui, olha lá! Avenida do Antônio em Assis, conheça mais esse pedacinho de Assis! Olha só o poste, olha só os postes, olha! Olha, parece que tem um só! Vamos ver de ladinho assim, olha! Vou passar agora aqui, que já deu hora, né? Vou passar, opa, opa, opa! Deixa eu passar, moço! Ai, não se faz mais cavaleiro como antigamente, viu? Coisa! Tchau! Olha o que eu achei aqui, olha lá! Ao lado da Avenida do Antônio! Hum! Bem te vi! Bom dia, vem te vi! Vem te vi! Oi! Gente, ali na frente tem uma rotatória, aqui no meio dela tem uma árvore, né? Tem dois... Dois cavalinhos descansando a sombra. Vamos ver já já esses cavalinhos. Dois dá para pegar uns cavalos, mas eles foram muito espertos. Olha eles ali, gente, olha! Olha os cavalos! Olha o shortinho dos cavalinhos, ou do burrinho, será, gente? São espertinho, ó! Foi ali na sombra, numa árvore, na rotatória da árvore. Aqui tá só que corre, aqui é o Dom Antônio, Marechal Deodoro, Avenida Glória, mas os cavalinhos estão ali. Olha que graça, gente, tem tanto, olha o perninho do poste lá. Olha, como tem a perninha minha torta, tadinho. Que legal! Olha, o ônibus foi lá no mercado, deixou os cavalos ali amarrados ali, ó. O ônibus desse foi lá no mercado. E olha o movimento, como é que tá aqui nesse cruzamento, da Dom Antônio, com uma outra rua ali que eu não sei. Marechal Deodoro, com essa rua aqui também, que eu acho que é Cardoso de Melo. E mais Avenida Glória, gente! O shortinho do cavalo, que graça, não? Que graça! Eles acharam que eu preciso, que é o meu celular, para gravar as coisas para o canal. Ele quebrou, né, o meu suporte, o meu tomatinho quebrou. Eu amo o meu suporte, eu amei o suporte. Então, essa aqui é a Marechal Deodoro, só essa parte aqui, gente, olha. E tem uma... Concessionária de Carro, né, ó. Vulcanização. Tem essa loja aqui, ó. Comércio de Ferragens. Comércio de Ferragens. Isso aí. Olha, vou cruzar a Rua Padre Gusmão, ó. Eu só sei que tá escrito ali. E eu não decoro. Aí, 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 aí. Sabéspica aqui, ó. Ai, que beleza. A rua só minha, que delícia. A Sabéspica aqui, gente, ó. Olha esse moniquinho aqui, ó. Motocross. Bom dia, moça. Bom dia, moça. Bom dia, moça. Olha, tem que ver o caminho. Ai, vamos ver a chinela. Olha, olha, olha no meu pé, gente. Olha no meu pé, quer ver, ó. Cheguei onde eu vou, nessa loja aqui, ó. Espera em Deus que tenha o que eu preciso. Essa loja aqui, ó. Loja Apolo. Estou aqui na Marechal. Continua aqui na Avenida Marechal. Olha aqui a nossa Sabéspica, né? Aqui, ó. Sabéspica. Aqui tem mais loja, tem salão de cabeleireira aqui. Aqui, mais aqui, Sky. Material de construção. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Perto, pera que é terra. Ai, gente. Bom dia, bom dia, né? Estou procurando algo para o meu pedestal. Que quebrou, né? Que é isso aqui, ó. Pedestal novinho do meu tomatinho, que eu amo. Meu tomate. Ui, passa, passa, passa. Uma loja de tinta aqui. Material de construção, brinquedos. E mais, demais. O chaveiro ali na frente. Vou ver se tem no chaveiro que eu preciso. Vou dar. Quem sabe, né, gente? Uma clínica veterinária. Ó, filhotes. Loja de brinquedo. Concessionária aqui, ó. Veículos, né? Volto no chaveiro. Aqui no lugar, aqui no lugar de só tem. Mas quem sabe, eu acho, né? Vamos lá. Gente, eu continuo aqui na Marechal. Ai, estou resistindo. Deixei o carro lá no alto, mas é bom para andar um pouco, né? Aí estou vendo. Outra concessionária não é possível. Essa é a cidade das concessionárias, gente. Avenida Marechal de Odó. Uma loja de tinta aqui. Uma lavanderia ali. Outra concessionária ali. Ai, passa. Belezinha ali, belezinha. Que lindo. Ali fica o centro de especialidade. Estou esperando uma chamada deles. Estão demorando muito, muito, muito. Desde agosto, amor. Setembro, outubro, novembro, desde janeiro. Cinco meses, gente. Estou esperando me chamar ali. Eles não me chamam. Ai, Jesus. Esmalteria. Olha, eu vi uma esmalteria. Eu sabia que tinha uma loja aqui, ó. Uma loja de quadra. Deve ser fotógrafo aqui, né? Dura. Essa loja nova aqui, bonita. Lógica que é bem bonita, gente. Oce de gasolina ali, ó. Oce de gasosa. Olha, isso aqui, ó. Tem que falar de tempo ali. Pergunta. Pergunta, não. Ah, não. Uma coisa na loja de celular que é melhor. É melhor, né? Logo, olha. Olha o mercado modelo ali, ó. Ai, que modelo bonito. Olha o mercado modelo. Tá feio e tudo fora, né? Por dentro, tá legalzinho. Mas não tem quase nada dentro também, né? Mas é bem espaçoso dentro desse mercado aqui. Olha, eu tomo quase como um quarteirão. Olha lá. Vixe, tem esse posto, né? Loja de chá, outra loja de tinta. Ai, ai. Olha, tem um sobradinho aqui, ó. Tem sobrado aqui, é na loja de calçado. Onde do canal? Onde do canal? Onde do canal? Onde do canal? Graças a Deus Tem uma ótica Relojoaria Muito bonito Pronto Na verdade Gente, beleza Que graça Passa aqui, ó Mercado ficou pra trás Opa, vou atravessar aqui Aqui tem uma loja de brinquedo De brinquedo de crianças Sorveteria ali, ó Ai, acho que era sorveteria, gente Tá toda fechada, é verdade Não tem mais, ó Vou entrar aqui nessa Assistência técnica aqui, ó Esperando a Deus que tem aqui no que não seja caro Aqui na assistência técnica Gente, estou entrando aqui no Mercado Modelo Então, gente Estou aqui dentro do Mercado Modelo Olha como que ele é pro dentro Olha, você faz tempo de beijo Faz tempo de beijo aqui, ó Olha, tem beijo só Que legal Está fechado Está bem Tem uma peixaria ali Acho que essa peixaria está valendo, né Eu acho que ela está valendo Ai, não gosto de cheiro de peixe Olha, que cheiro horrível Ai, conserta Gente, cheiro horrível de peixe Eu não suporto porque esse peixe é cheiro de peixe Olha essa discletinha aqui nessa loja Que belezinha Olha lá, que belezinha Aqui tem, ó Lojinhas, hiper e armarinhos Olha, isso aqui é bom, né Aqui não tem quase nada Olha aqui, bacana Obrigada 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 Não achei a pesca, eu peri Aqui na frente, ó É o termo da rodoviária Então, para olhos ali Não sei se vai pra Naracaí, coisa de lota, né Tem loja de calçado aqui Com o mercador dele ali, ó Olha lá Gente, eu passei aqui no mercadão, né Passei numa lojinha ali Com o palito, calçadinho pra mim Mas me deu certo Nem experimentei Vou tentar ir numa loja Ver se eu acho que ela Aquele suporte celular Eu acho que não vou ter, não Mas quem sabe, eu acho Quando eu acho que não tem Eu vou achar De Deus proverá, né, gente Nessa loja aqui pra frente, ó Passa aqui rapidinho E vem o carro aqui, né Eu vou subir porque o meu carro tá lá em cima Vou entrar aqui na loja Olha essa cabeça na minha frente Olha a máquina antiga ali, gente, ó A máquina Tá vendo? Olha ali, ó Tipo uma fonte Olha essa máquina antiga aqui, ó Róis Rol Rols Róis Róis Ai, Jesus Tá difícil encontrar o que eu preciso, gente Tá muito difícil Fui na pola ali, eletrônica Não tem Agora vou lá embaixo no caminhão Eu vou lá embaixo no caminhão Eu vou lá embaixo no caminhão Eu vou lá embaixo no caminhão Aqui, a rua Padre Gusmão, gente Porque o carro tá bem ali Espero que Deus que Ele não tenha sido multado Ele não tem tudo Ele não tem tudo Lashlui